Querido Deus eterno Pai, Deus aqui é teu filho e teu servo, que vai trazer, Pai, a tua palavra nesta noite, Senhor. Deus, que tudo aquilo que o Senhor ordenar e vai deixar aqui, vai falar, não vai levar nada embora, Senhor. E quando ele estiver ministrando, gravada na série, o Senhor dá lembramento à tua vida, Senhor. Aonde quer que ele esteja, Senhor. E quando ele estiver ministrando, algo por esses dias o Senhor vai entregar na mão dele, Senhor. Deus, eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Que é um salve de palmas do Senhor. Cumprimento a igreja com a paz, Senhor Jesus. Amém. Tem bênção do céu pra você e pra mim, viu? Amém. Quero agradecer a Bispa. Pelo convite, né, os pastores aqui, que estão vindo com a gente. Quero agradecer o Espírito Santo, que nunca nos abandonou, né? Desde quando a gente nasceu, ele nunca nos abandonou, viu? Amém. Só que depois que a gente conhece Jesus, a gente acaba conhecendo ele também. Amém. Mas ele já conhecia a gente dentro do ventre da nossa mãe, viu? Amém. Então, agradeço. Toda vez que você levantar de manhã, agradeça ele. Toda vez que você levantar de manhã, peça pra ele encher teu coração com a presença dele. Pra não ter Espírito da Morte, nada dentro do seu coração. Só o Espírito Santo de Deus. Amém, Deus. Amém. Onde tem o Espírito Santo de Deus, não tem lugar pra derrota, viu? Amém. E hoje é dia de vitória, porque ele está aqui. Amém. Amém. Abra tua vida no livro de Salmo 91. Meu Deus. Glória a Deus. É. Nós vamos ler o Salmo 91 só oito vezes e depois Deus vai... Só uma vez só, irmão, com fé. Tá bom? Só uma vez só. Às vezes a luta é tão grande que a gente pensa assim, né? Quando você está procurando. Deus, eu vou ler o Salmo 91 as dezoito vezes pra ver se essa luta acaba. Uma só com fé. Glória. Já acaba tudo, viu? É Deus. Tá bom? Vamos ler? O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Unipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Comite-á com as suas pernas e sobre as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiu mil ao teu lado e dez mil à tua direita. Tudo não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda, porque a seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares alguma pedra. Pisarás o leão e a aspa diz, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou. Com amor lhe livrarei, poloei a salvo, porque lhe conheceu o meu nome. Ele me invocará e lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Até alguns instantes antes de vir para a igreja, do culto, eu estava perguntando, Deus, o que eu vou pregar? Ele falou assim, Salmo 91. Na última hora ele falou, sabe por que às vezes Deus demora para falar com a gente? Para ninguém ficar sabendo. Só você e ele. Às vezes você pergunta, 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 pergunta. Ele fala, agora você vai saber. Agora eu te conto. Entendeu? Por quê? Porque existe um combate e você vai entender hoje o que Deus tem para nós aqui no Salmo 91. O Salmo 91, ele relata uma guerra espiritual. Tem coisas que na vida é natural, mas tem coisas, tem coisas que são espirituais. E quando é coisa espiritual, irmão, é espiritual. Tu se resolve de que jeito, pastor? No mundo espiritual. Então cutuca o irmão aí. Cutuca, irmão. Está frio? Está empurrando. A solução para o teu problema, fala para ele. Está no mundo espiritual. Não infernal, viu? Tá bom? Às vezes você vai lá, tomar satisfação com a pessoa, tomar alguma atitude, quando Deus fala, não. Não é assim. Então deixa eu te falar uma coisa para você entender. O que o salmista falou a respeito do Salmo 91. Ele começa a falar de serpente. Ele começa a falar de leão. Ele começa a falar de leãozinho. Quem anda aqui no reino dos leões aqui? Quem anda? Ninguém anda. Pisou uma serpente hoje? Amém, irmão. Aí daqui a pouco ele fala de demônios, de anjos. Não é isso? Porque é o mundo espiritual, não é o mundo carnal. O combate está sendo no mundo espiritual. O Senhor fala para não lutar com a carne. Entendeu? E nem com o sangue. Glória a Deus! Porque tem gente que briga, briga até sem sangue, né? Os dá para comer, por meio do focinho. Alô! Isso aí, isso aí. A panela voa. Não é nem voa, a voa, né? A panela voa. Agora a panela vai voar aqui. O palco de macarrão canta no lobo do peão. Não é? É. E a coça fica mais mola que a marrinha. E tanta manhã. Mas aí a pessoa continua no caminho errado. Sim ou não? Sim! Porque o problema não estava ali. Sim, Deus! Alô! Não estava ali, não está ali o problema. Nós começamos a ver um montão de coisas no mundo, que eu vou falar para vocês, para entender. Você imagina como seriam as galáxias, o espaço? Você não imagina, nem eu. Nós temos a ideia mais ou menos. Quem sabe disso é só os permonos e os anjos. Além de Deus. Porque só eles têm acesso a esse ambiente. Nós não podemos sair da terra aqui com foguete, né? Não. Os indianos estão fazendo foguete, as cápsulas de dentro. Jogam um pouco para cima, atrás e de volta. Alguns não voltam, morrem lá em cima. Entendeu? É. Mas quem conhece lá em cima, é somente Deus, os anjos e os demônios. Os demônios. O homem, o espírito do homem, não chegou ali. Não. Nenhum homem chegou ali. Só que as batalhas são travadas nesse ambiente. Não. E quando é travada a batalha nesse ambiente, aí precisa haver o manifestado dos anjos do Senhor. Aleluia. Do poder do Senhor e a própria presença do Espírito Santo. Aleluia. 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 Ele canta. Aleluia. Glória. 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 Aleluia. Ele canta. Aleluia. Está havendo uma guerra mesmo, viu? Aleluia. Eu quero te dizer uma coisa. O vencedor dessa guerra é você, que é espiritual. Aleluia. É você que é uma mulher espiritual. Esse que vai vencer. Aleluia. Eu vou te acolher a Jesus. Aleluia. Davi entendendo isso, ele começou a aclamar a Deus. E Deus começou a revelar a ele. Esse Salmo 91. E quando a gente lê esse Salmo 91, o demônio bate as pernas, viu? Aleluia. Aleluia. Pode ser o pior guerreiro do inferno, ele bate as pernas. Ele prende o joelhinho ali, ele toca no outro. Porque a palavra de Deus era poder, irmão. A palavra de Deus é só o português, o inglês, a pernas. É o Palamá, Xuriyadalá. É poder de Deus. Glória. É destruir toda a guerra no mundo espiritual. Glória. Glória a Deus. Amém, Jesus. E eu quero falar um pouco desses soldados espirituais, né? Nós temos o lado de Deus, os anjos. E nós temos o lado do inimigo de Deus, os demônios. Mas nota bem uma coisa que eu quero falar pra vocês sobre o chefe dos demônios. O chefe dos demônios, ele tem o nome de Satanás hoje. Entendeu? Era Lucifer. E agora é Satanás. Agora eu vou falar uma coisa pra você. Eu não tenho medo do nome dele, que é o nome dele. Meu nome é Moacir. Tem alguém que tem medo do meu nome? Então por que eu vou ter o nome do nome dele? Eu tenho um nome só, Jesus Cristo. Esse é o vencedor. Esse é o vencedor, o vencedor, o vencedor. Tem o vencedor, o vencedor. Tem o vencedor, o vencedor. Tem o vencedor, o vencedor, o vencedor. Amém, Jesus Cristo. Que o vencedor está acima de todo o nome. Amém, Jesus Cristo. Então a primeira coisa que Deus coloca hoje na tua mão como arma é a valentia, não a covardia. Glória a Deus. É a sabedoria, irmão. A estratégia é a sabedoria. Amém, Jesus Cristo. E a arma é a fé, a valentia. Amém. Aleluia. Quando nós olhamos para o universo, você vê as estrelas, você vê o sol, você vê o céu maravilhoso, o espaço, você vê tudo que Deus criou, coisas lindas e maravilhosas desse lugar, eles passeiam lá. Aleluia. Essas são os regiões espirituais que eles vivem ali, nas galáxias. Esses seres, os demônios, eles são o quê? São rebeldes. Deus criou os anjos e os anjos lá no céu viram Deus criar a gente. Olha que coisa linda. Coisa que a gente não imagina. É a Deus. Olha o que ele foi lá, fabricando a irmã. Como é que é o nome da irmã? Kevin. 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 Quando o irmão estava fabricando a irmã Kevin, eles viram. É. É, Jesus. Ser da mãe dela. Aleluia. Como é que é o nome do irmão aí? William. Quando Deus estava fazendo William também e projetando o futuro dele dentro da mãe. Amém, Deus. É o nome é a Deus. E os demônios, eles eram do exército de Deus. Só que eles se rebelaram com esse outro sujeito chamado Satanás. Esse outro anjo que Deus criou com a própria mão. É. Mas ele se rebelou contra Deus. Tem inveja. É. Entendeu? Quem tem inveja usa a arma de Satanás. É. 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 A inveja cai hoje. Glória. Deus está mandando dizer para você que você nunca mais vai ter medo. Glória. Meu Deus. Não lembro. Nunca mais você vai ter receio de entrar no lugar. Porque você vai saber que Deus é um novo grande presente para aquele lugar. Amém. Amém. Quando você estiver passeando pela cidade, andando. E não fazer outra coisa Você vai sempre sentir a presença do Senhor Para te guardar Cada um dos irmãos Está recebendo isso O Salmo 91 fala da proteção divina De Deus para nós Contra todos os demônios Imagina o comedor de feijão Que gosta de olhar feio para você Deus que se sente melhor Irmão, quando a gente tira a pele do ser humano A gente vê a carne de vermelha Quando a gente tira a pele do ser humano O sangue também é vermelho A pele só é o imbóculo A pele eu não escolhi a cor Você escolheu E tem gente que se sente melhor Ei, presta bem atenção Tudo aqui acaba Todos nós somos essas terrenças Sim ou não? Daqui a gente não fica Nós temos que ir para esse mundo Que eu estou falando para vocês É lá que é o definitivo É lá que é o eterno Amém! 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 E esse combate está acontecendo Para quê? Pastor, por que está acontecendo Para você não ir para o céu? Amém! Amém! Quando você começa a entender isso Você não perde mais a paz Amém! Quando o irmão chega perto de você Você sabe que quer te tirar do céu Ele não quer tirar as coisas derrubas Quando você chega com aquele um Que vai falar a paz de você Você sabe que ele está sendo usado Para o satanás Para poder apagar a tua fé Para você não orar mais Para acreditar mais Amém! É tudo espiritual Então você não liga mais Me vejo Me vejo até nada agora Amém! O falador é outra coisa É impossível É menos ainda o que fala Que a Bíblia fala o que A respeito dos que fala Me mostra tua fé falando Que eu mostro tua minha fé fazendo Está caindo por terra O grande inimigo hoje O belo é o grande inimigo hoje E é um pouco espiritual Que isso acaba Amém! Aleluia! 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 Quando você lê essa palavra Quando ela faz a palavra Ela já começa a fazer isso Bombardear o espírito mau Bombardear os fuxiqueiros O falador Aquele que está procurando Você vai ser copiado Aleluia! Está querendo saber Com quem você está Com quem você vai ficar Para onde você vai Está sendo bombardeado Sendo destruído hoje Aleluia! A espada do anjo Está cantando Aleluia! Está caindo por terra Toda essa ideia É o pessoal Aleluia! 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 Porque assim, irmão A pessoa Ela não faz Mas ela fala É Tem uma sessão Que fala demais Aleluia! Aleluia! Não fala muito Da sua vida não, tá? Fala só com Jesus Amém! Fala bastante coisa Da Bíblia Não fale dos seus sonhos Amém, Jesus! Deixa eu te falar uma coisa A gente vê Dos seus sonhos Não fale dos seus sonhos Realize os seus sonhos Realize os seus sonhos Porque Deus é fiel Para te dar capacidade O teu sonho O teu sonho Não é teu É Deus que te deu Aleluia! Por isso que ele vai te realizar Foi Deus que te deu E as palavras contrárias Não tem poder Porque foi Deus que te deu Aleluia! É assim Amém! Quando eu olho para o universo Fico olhando as coisas lá em cima Eu falo Como é que as coisas estão lindas Estão maravilhosas Aleluia! Os anjos estão ao lado de Deus Lá e gostam de fazer o coração Do ser humano Acho que Deus colocou o coração Do ser humano Aleluia! Estou inventando uma historinha aqui Olha a pena Todo mundo passou a inventar Foi o coração do ser humano Em cima da mesa Você já percebeu que isso é uma grande verdade? Porque quando o cirurgião Vai operar o coração de uma pessoa Ele tira o dedo do peito É Deus! E ele vai ali Faz a manutenção Aperta o parafuso Troca o canto Né? E depois o esposo É louca de volta Os anjos estavam assistindo Essa glória de Deus Deus deu para eles Glória a Deus! Olha o coração que bate aí Que é para ter só alegria Porque às vezes você quer contar tristeza Mas o cirurgião está tirando do peito Glória a Deus! 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 Mas o anjo estava vendo Os demônios também Entendeu? Aí depois os demônios se corrompem Rebelde Saem da presença de Deus E vão para a terra Vem para cá E chega aqui Eles querem destruir a glória de Deus Sabe quem é glória de Deus, irmão? A glória de Deus é você E vai semelhança a Deus Glória a Deus! Não vai jogar não Não vai jogar não Poder do salmo 91 Não vai te tocar Glória a Deus! Mas se você lá Teve que eu estou direto E você não toca Glória a Deus! Glória a Deus é você Nem a sua família toca Glória a Deus! 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 Hoje a gente vai levantar campeões Aqui vencedores Glória a Deus! Pessoas de muito pouca palavra E obras para nem conseguir escondar Glória a Deus! Porque tem gente falando Tem gente apontando E ninguém fazendo Glória a Deus! Eu gosto de falar A pessoa fala, 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 fala Será que não tem uma panela Para arear lá em casa não? Glória a Deus! Um tanquezinho de roupa Para... Glória a Deus! Esfrega minha roupa em casa Então, é assim que você tem que olhar Entendeu? A pessoa está falando Está falando porque não tem nada em casa Para fazer Agora o que está fazendo? Está fazendo coisa útil Está prosperando Glória a Deus! A gente vai te guiar pelo caminho de prosperidade de hoje Você recebe? Amém! É! Tem gente que fala Que eu não tenho tempo Não tenho tempo Não tenho tempo Deus vai te levar Lá não tem Para você ter tempo Glória a Deus! Que tal? Vamos orar? Não, não dá Vamos A bispa cheia Vamos para o monte? Não dá Não tem tempo Vamos para ali Não tem o tempo Aí Deus bota lá Não tem aí Aí eu quero ver o tempo É todo o tempo do mundo Glória! Agora que vai ter Aleluia! Entendeu? Porque você tem tempo para tudo na terra Menos para adorá-los É Deus! Aquele que te protege desse jeito Não é? Então Aquele que é vencedor Ele tem que ter tempo para adorar Aleluia! Ele tem que ter tempo para ler a Bíblia Para adquirir sabedoria Para conquistar Aleluia! Glória a Deus! É investimento em você ler a palavra do Senhor Amém papai! É investimento em você Dar comida para as pessoas na rua É Amém! Dar roupa para as pessoas na rua Está escrito que isso aqui É investimento Aleluia! Está escrito na Bíblia Que isso é investimento na sua vida Aleluia! A Bíblia diz que aquele que Primeiro dá Recebe mais Aleluia! Primeiro você dá Para depois receber Amém gente! Pastor eu não tenho nada Você tem um abraço para dar Aleluia! É tudo o que Deus precisa É só o teu abraço Glória a Deus! A tua paz do Senhor É tudo o que Deus precisa Para trabalhar na vida das pessoas Glória a Deus! Deus não quer o teu dinheiro não Deus não quer o teu dinheiro não Ele é dono do ouro e da prata Ele quer usar a sua pessoa É mais do que ele quer Aleluia! É o que você A tua paz se está pensando Amém! Aleluia! Eu faço dinheiro Faço ouro Faço prata Quer dizer Quem faz dinheiro somos nós Ele tem o ouro e a prata Aleluia! O dinheiro é um artifício nosso Para representar aquilo que ele tem Aleluia! Ele não faz dinheiro O Deus maravilhoso O Deus maravilhoso A prata é prata O ouro é ouro Não existe falsa Mas dinheiro falso exige Deus não faz coisa falsa Amém Jesus! Aleluia! O que você precisa receber de Deus É prata e ouro O que ele faz? É Forjado Aleluia! O crente que ora Ele está fazendo isso dentro dele Glória a Deus! O crente que louco Ele está fazendo isso dentro dele Aleluia! Ele está construindo um tesouro Que depois pode até se manifestar De maneira Vamos dizer assim Material Com porra-se mesmo Mas é porque dentro dele Já era rico Aleluia! Aleluia! Você já percebeu Que a pessoa que nasceu Para ser pobre Ela Desculpa Mas a pessoa que nasceu Para ser nobre Mesmo na pobreza Ele tem atitude de rei E de rainha também Aleluia! Mesmo na escassez Não muda a nobreza Glória a Deus! Não muda É Porque tem muita gente Que se tirar Alguma coisa dele Ele vai querer tirar dos outros É É Mas tem uns que Perdem tudo Mas não perdem o que é Glória a Deus! E Deus está protegendo Aqueles que perderam tudo Mas não perderam Amém Jesus! A pessoa que é realmente Glória a Deus! O ladrão pode ir roubar Tudo de você Mas você pode construir Tudo de você Sabe por quê? Porque você tem algo Dentro de você Que foi construído por Jesus Que ninguém pode corromper Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! E o Senhor está acrescentando Hoje Está acrescentando Prosperidade para você Amém! Creia que Deus está movilitando No mundo espiritual Eu creio Eu falo mesmo Trazendo carro Casa Faculdade Glória a Deus! Roupa Zapatos Calçados Viu? Aleluia! Está fazendo coisas Materiais para você Porque o mundo espiritual Você já conquistou Glória a Deus! Os demônios Eles querem parar a gente Glória a Deus! De que jeito? Quer parar Para você parar de orar Para você parar de acreditar É Jesus! Glória a Deus! Às vezes Deus te dá um sonho Dentro do teu coração E você fala para alguém Essa pessoa chega E você fala assim Ah não! Você não estudou tanto Para isso não Olha para chegar Para pregar Naquele lugar Não tem que passar Com ninguém não Glória a Deus! Não acessa direto Com Jesus Se você quiser Que ele leva lá E pronto acabou E o povo tem que aceitar Chegar lá Você também Eu não tenho que passar Pelo pastor Pelo bispo Após nenhum não Porque tudo isso é carne Vai morrer tudo É! Tudo morre Quando Deus quer Ele leva lá E está levado Leva de peixe Ele leva Ele leva de peixe Ele leva de peixe também Ele translada Sabia que a Bíblia mostra Deus trazendo Tirando o apóstolo daqui Levando para lá Assim ó Transladou Não foi nem de avião Nem de nada Nem de espaçonave O monge mesmo Ele levou Foi acelerador De partículas Sabe então Jesus acelera As partículas também Leva irmão Nosso Deus é poderoso Aquilo que ele prometeu Ele vai cumprir Glória a Deus Não é cara feia Não é mal olhado Não é oração contrária Da campanha Nos quintos dos infernos Que vai parar tua vida não Eu creio Deus Tem gente que faz Eu vou fazer 15 dias de monte Para destruir aquele irmão Você vai Desses 15 dias que você fizesse Ela está marcando Para você ir para os quintos dos infernos Amor 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 Está escrito aqui ó Caimil, meu lado Deu, minha direita Não seria atingida Glória a Deus A vida dos poderes do altíssimo Uma sombra do impotente Descansará Glória a Deus É Porque tem gente que pensa assim Deus me usa Eu vou orar Para parar o irmão Não para não Você está assinando Se eu estou com medo Vai para o inferno Você não é melhor que ninguém Você não é melhor que ninguém O que Deus faz Nós temos que aceitar Amém? Às vezes a pessoa fala para outra Eu vou entregar Às vezes a pessoa fala para outra Eu não quero você Nosso relacionamento terminou Da pessoa com você Eu não aceito isso Aceita sim Aceita sim Deixa embora Pare de ser prepotente Você foi embora Que não quer você O sinônimo de amar É deixar ir Glória a Deus O que funciona é o diabo Ele liberta O que é seu É seu O que não é Não é O que é seu É seu O que não é Não é Deixa aí Para o teu trabalho melhor Glória a Deus É assim irmão Deixa aí Para o teu trabalho melhor Deus é todo das almas Tem gente que fala assim Eu não vou ser feliz com ninguém Ei meu Deus do céu Eita Deus O mundo não é enorme? Não é enorme? É O universo maior ainda Não é tudo dele? É Como é que você ouça Falar isso para mim? O mundo é dele Será que ele não traz Um mexicano, um francês Um alemão bonitão Para você casar com ele? É tudo dele É tudo dele É tudo dele Você não tem que ficar Mais um junto hoje Ouve para bater no teu rosto Para te trair Para a basura e cantar Lá atrás Aleluia Traz irmão Traz Aleluia O que aconteceu com a rainha Baxi? Coisa linda Toma O que aconteceu com a rainha Baxi? Era bonita, rica, poderosa Deu lugar Mas vem estranhando tanto Lugar Oh glória Aleluia Deus pegou outra melhor Deus sempre tem algo melhor Coisa linda Não precisamos nos abaixar Aleluia Não precisamos nos abaixar A gente mete a cara no povo Porque Deus é maior Para o homem não Glória a Deus Homem é homem O homem tem que ser justo Perante o seu semelhante Glória a Deus Glória a Deus Tanto o homem como a mulher Glória a Deus Não é? Tem gente que se sente melhor Se sente Mais privilegiado Por que será? Eu não sei Eu não sei Por que será que uma pessoa Se sente melhor que a outra? Meu Deus Conhecendo Jesus É inadmissível É verdade É Deus Quem era ele? Vamos falar um pouquinho de Jesus? Aleluia Jesus Filho de Deus Mora numa cidade celestial Que ninguém pode destruir Glória a Deus Glória a Deus Eu creio que Jesus nunca tinha chorado Aleluia Até conhecer a gente Aleluia Deus Ele fala assim Eu vou morrer lá na cruz Vou nascer dentro do curral Para salvar todos aqueles que se oram Olha a vida Jesus E tem alguns que se sentem melhor Que esses outros Todos É porque nunca Não é o Bíblia É porque nunca Não é o olhar De Jesus Jesus nasceu no curral Para todos Mangedor é curral Meu querido E estava frio Para danar E estava frio Para danar Outra coisa Jesus nunca tem de pai Ele era órfão De pai ele é órfão Está vendo Até órfão ele foi José não é o pai dele não É o padrasto O pai dele é o viador O pai dele é Deus Amém Deus Vivo É irmão Tem gente aqui que se sente melhor Mas o Senhor Jesus era órfão Está bom Você pode ter pai e mãe Ele não tinha pai Só que Deus escolhe um homem para ele Que era muito melhor Que qualquer pai José Sabe o que José falou Maria não gostava dele Olha como é que as coisas são perfeitas Maria não gostava de José José era rico Maria pobre Ele sabia que aquele menino Não era dele E ele falou assim Se esse menino Ele falou para Deus Se esse menino é seu filho Eu vou criar ele Melhor do que fosse meu filho Glória a Deus A gente tem um pai E seu filho Que não vale Quase nada Você que falou Mas Deus vai trazer um padrasto muito melhor Glória a Deus Recebe Estou entregando Deus vai trazer um padrasto muito melhor Eita É para tua casa Um homem de Deus Muito melhor do que esse Que não soube valorizar A família que Deus tem É para tua casa Recebe Recebe Eita Aceita Que não é Deus Viva alegre Não viva triste Aleluia Quando a gente não aceita as coisas de Deus A gente vive triste Quando a gente aceita Só alegria Amém Só alegria Só alegria Eita Deus Vacina um deu lugar Esmero entrou no lugar Contra o final Deus não para Por causa do homem É o homem que se coloca Na presença de Deus Deus não vai parar O que ele tem na sua vida Por causa do homem Glória a Deus Tem pessoa que entra na vida do outro Para amarrar Para atrapalhar Para atrapalhar Entra na vida do outro Só para amarrar Por interesse Não vai entrar na sua vida Se não for por amar É Deus Não vai entrar na sua vida Se não for por te ajudar Para ser companheiro Companheira Amém Não adianta irmão É infelicidade Tem gente que casa Por mim Eu não gosto de falar disso Não vou falar no Jesus Segura Glória a Deus Tem gente que casa Por interesse E depois não pede amor Se você casa só por interesse É Deus Não é? Quando você casa por amor Deus acrescenta tudo Fica até milionário Coisa linda Mas tem gente que quer casar Por outro Propósito Casamento é coisa divina É coisa de Deus Aposto aonde você está falando isso Porque o primeiro ataque Contra a igreja É a família É o casamento É verdade Deus O primeiro golpe ali Para atrapalhar A vida sentimental Do irmão Do irmão Para botar tristeza Angústia Né? Para colocar desconcerto Mas o Senhor está falando Que através do poder Da palavra de sol 91 Ele está consertando tudo Glória a Deus Ele conserta Ele está sabedoria E entendimento Ele bota amor Nesse coração Amém Ele bota amor Né? Tem gente que já perdeu Uma atração pelo outro Já uma admira mais Porque o demônio Esfriou É Deus Mas o Senhor vem hoje Amém Amém Transforma o vinho Desse casamento Amém Transforma sim Em nome de Jesus Glória a Deus Pastor tudo isso está acontecendo Por quê? Por causa do poder Da palavra do Senhor Escrita no livro Do Salmo 91 Aleluia Livro de Salmo Capítulo 91 Tudo isso acontece Quando você lê E acredita Não estou falando à toa Não estudei E Deus me revelou nada A não ser no momento Que eu botei meu pezinho Em cima desse altar Não falou nada comigo Aleluia Não contou nenhum Dos seus segredos Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Eu quando era novo convertido Eu entrava dentro da igreja Encontrava os vasos E eu via cada coisa Ele foi Jesus Eu era novo convertido Então eu já ensinava Coisa errada Já gostava bem Coisa errada Eu estou ali sentado E o irmão olhou Minha cara assim passou Ele ficou olhando para mim E eu falei O que está acontecendo Com esse irmão Vai vir uma revelação Estava ali esperando O manto chegar Aí o irmão olhou Olhou Aí ele foi cantar Cantou um hino Eu cantei um hino também Eu falei Jesus Que estranho esse irmão Olhando né Será que eu comecei a corrigar Mas amei né Eu não vou pensar mal no irmão Ele chegou em mim E falou assim Eu estava pedindo para Deus Me revelar algo A respeito de você Oxe Glória a Deus Já pensou se fosse assim É Já pensou se fosse assim Não é assim Jesus não é dedo duro Glória a Deus Jesus não é capueta Glória a Deus Tudo que você faz de certo De errado Ele não fala para ninguém Mas ele vê tudo Glória a Deus E tem gente que fica assim Quando Deus entrega uma revelação É para edificação Não é para destruição Amém Jesus Não é Já pensou irmão Se Deus falasse O que está acontecendo Na minha vida Na sua vida Será que alguém Ficaria aqui na igreja Será que alguém Daria crédito Para a sua palavra É Sabe tudo o que eu fiz no passado Eu vou falar de mim Não vou falar de você Tudo o que eu fiz no passado Jesus não pagou Glória a Deus Para dar espaço De eu ser essa pessoa hoje Amém Jesus Se quiser me aceitar Aceita esse O outro já está morto Glória a Deus E não vai ressuscitar Glória Aleluia Alguém tem que morrer Para você viver Glória a Deus Glória a Deus Alguém tem que morrer Na tua vida Para você viver Glória a Deus O único que tem que morrer Na tua vida É teu antigo eu Glória a Deus Jesus Quando ele morre Tudo novo acontece Glória a Deus Algumas pessoas Elas se separam E eu falei para Deus Por que senhor Que algumas pessoas Amizades Estou falando casamento Não tá irmão Casamento é para sempre Algumas pessoas Se separam Então eu falei Por que senhor Por causa da evolução Repete comigo Evolução espiritual Evolução espiritual Sim Nós estamos terminando o ano De 2022 No início de 2022 Como é que você era Alô Teve que sair Porque não vai te acompanhar Alô Tem coisa nova Vem chegando Alô Tem coisa acontecendo E assim Vamos viver isso irmão Fica chorando Sai da minha vida Saiu porque tem que sair Amém Jesus O que vem é melhor O que vem é melhor Você já procura Tem o pai desse mistério Glória a Deus Glória a Deus Eu compro O que vem é o nome de Deus Tem pessoas que Entristessem o coração O Espírito Santo Não entristessem o teu coração Ah mas dá uma alegria Deus vai trazer uma pessoa Que vai trazer muito paz Vai trazer logo São amigos muito mais fiéis E muito mais presentes Glória a Deus O senhor não vai te deixar sozinho Glória a Deus É que os senhores desistiram Porque a Bíblia diz Que há tempo para juntar E há tempo para separar Glória a Deus Há tempo para viver Há tempo para morrer Para trabalhar e para descansar É isso Para brigar e para parar de brigar Alô Tem hora que ele fala Vai brigar Tem hora que ele fala Não briga Glória a Deus Tem hora que ele fala Fica quieto E eu tenho hora que ele fala Vai trabalhar também Glória a Deus Então quem obedece Você vai receber vitória Amém Tudo isso é no mundo espiritual Irmão A gente não precisa discutir Com ninguém A gente não precisa Se despor com ninguém Nem com o inimigo A gente não precisa discutir Deixa eu falar um pouquinho mais Do mundo espiritual Para entender Quantas pessoas você acha Que um demônio Meia boca Chugrezinho lá já matou Está vendo Ninguém gosta de falar isso Na igreja Fala isso O povo vaza Mas é tudo derrotado Os que invasaram Porque Jesus não chamou a gente Para correr na briga Glória a Deus Jesus não chamou a gente Para entrar no palco Para entrar na briga Armado E preparado Glória a Deus Mas quando você fala disso Os demônios vão deixar De existir Se eu não falar deles Se eu deixar falar Ou não falar Eles vão deixar de existir Os anjos Quando falam de anjos Todo mundo Aí está claro Fala os demônios Não nem nem Era eles que tem que correr Com você Quer que eu te provasse Quer que eu te provasse Que eu te provasse E é eles que tem que correr Com você Tem que falar Se eu estou na prova Eu nunca estive na prova Você está na prova Quem está na prova É satanás Que nunca mais volta Para lá irmão Você não está na prova Nem eu Nós estamos salvos Ele que está perdido Glória a Deus E aquele que faz vontade Dele também está arriscando A ir para a perdição também Ter inveja de você Te perseguir Correr atrás de você É assinar documento Para ir para o inferno É Eleva a Deus vivo Que te soltem Senão vão pagar o preço Estou entregando Que para de tocar Na sua vida Senão vai pagar o preço Vai pagar o preço Irmão É a palavra De São Paulo Sabe o que diz A Bíblia diz assim Vocês são livres Traz o seu fardo pesado Põe nas minhas costas E leva o meu fardo leve Então quem que é Uma pessoa Um homem Uma mulher Que vai querer destruir Aquilo que é a menina Dos olhos do Senhor Pois está linda Jesus Que é você que sou eu Quem tem que ter medo De nós É o diabo Ele não volta nunca mais Para a glória Jesus Aquela cidade Que estava Que já nos desceu Para vir buscar a gente Para a gente voltar Para lá Ele não vai voltar Nunca mais Ele passa todos os dias A existência dele Imaginando como é que vai ser O lobo de fogo Que vai ser a morada Eterna dele É bom que ele tenha medo Da igreja do Senhor E do homem do santo Que se move Sobre as águas O que ele mais tem medo É do arrebatamento Da igreja O que ninguém está pregando Hoje é o arrebatamento Bando de pregador Frouxo Bando de pregador Frouxo Que conhece a palavra Deus fala prega Ele não prega Prega para agradar Esse povo tem que Fortalecer a sua palavra Fortalecer a sua peça De ferro Entendeu As suas pernas Não se importar Se está pregando Para dois ou três Pregar a palavra de Deus Pregar a palavra de Jesus Precisa de multidão Se não pregar a sua multidão O pastor não vai me chamar mais Então me chame Por gentileza Por gentileza Porque o meu reino Não é terreno O meu reino é dos céus E esse reino Eu não conquistei Foi me dado de graça Eu não vou perder Eu não vou perder Não vou perder Por causa de multidão Pega o pastor É verdade Eu não vou Eu não vou ter outra chance Você também não vai ter Outra chance É Jesus Você não vai ter Outra chance Pode ser a sua última Ou a minha última chance Hoje É verdade Deus Os do mundo inteiro Estão tentando impedir O arrematamento Eita Por que pastor Porque depois do arrematamento Eles vão se lascar É Eles vão ter que dar conta Do que fizeram É Está invocando isso Eu vou falar Está invocando espírito Para parar a tua vida Está levando teu nome Para a encruzilhada Para a campanha no monte Para destruir seu ministério Para acabar com a família Levar sua mulher E seu filho embora Sabia disso? De tudo isso Está sendo protegido A tua vida Através do salvo E ninguém vai te tocar É a palavra É a palavra dos que você acredita Ela nem quer Vai te tocar Glória a Deus Até os espíritos Que eles invocam Vai ter que pagar E dar satisfação Para o Criador De todos os espíritos Glória a Deus Você não tem que ter medo De ninguém Amém Jesus Cristo Nazareno Nada vai te pesar É Tem uma legião De anjos Tomando conta Da sua família Glória a Deus A igreja não está muito cheia Mas está cheia de anjos Está louvando Está tombando De anjos Glória a Jesus 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 Tem macumba caindo por terra Glória a Deus Tem a batilha cirrada Feita contra você Que Deus está despedaçando Desmanchando Glória a Deus Quem cura hoje No meio dessa igreja O Espírito Santo Está curando E vai me dar explotando Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Recebe o meu filho Glória a Deus Recebe o curado Aqui também está resolvendo cura Aqui Amém Glória a Deus Tem cura na sua vida Minha querida Viu Tem cura na sua vida Amém Jesus Na saúde e no coração Glória a Deus E Deus vai te levar Para muitos lugares Para você louvar Mas vai louvar Vai louvar Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Glória Glória a Glória Tem momentos na sua vida Que você desliga Você para ali E você começa a pensar Em 500 mil coisas Ao redor da sua vida Meu Deus Não podia não passar No presente Meu Deus E você fala assim Senhor como é que seria Para os meus planos Se realizar Ele fala assim Não é como seria Já é Glória a Deus Glória a Deus Só vai acontecer No meu tempo Eu estou fazendo Glória a Deus Glória a Deus Você não precisa de nada Deus não quer dizer para você A minha presença Que você precisa Você já tem a minha presença Aleluia Deus fala para você assim Então somente caminha Amém Então somente anda E faz o meu querer Glória a Deus Porque eu sou na tua vida Amém Glória a Deus Sabe o que acontece Irmãos A presença de Deus Glória a Deus Irmão, repete o seu nome Quebra 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 Que você chegue e se incomoda Glória a Jesus Sabe o que te incomoda Incomoda as pessoas É a presença É a Deus Que eles olham para você Mas não conseguem entender A intimidade É Deus É a intimidade Aí quando a pessoa é mundana Ela te olha com os olhos mundana É Mas quem é espiritual Te vê com os olhos espiritual É Espiritual A pessoa mundana Ela chega assim Mas o que acontece com ela O que acontece com ela Vai ficar Sabe Na dúvida É um grande ponto de interrogação Amém Tu vai saber de nada na tua vida Deus não deixa de nada na tua vida Deus Não deixa, sabia Eu não sei o que está acontecendo na sua vida Mas Deus fala assim Não deixa de saber de nada na tua vida Amém Eu que te guardo Eu que te protejo Aleluia Viu Ai, pastor, é só com ela Não, é com todos Amém Ela tem que ouvir Ela tem que ouvir Por isso que o Espírito Santo está usando Deus usa a gente para falar nada Que ele não queira falar A verdade Que não fica calado lá O que será que acontece com você Eu não sei Que o Espírito Santo Eu não sei Eu não sou risco em paz Mas eu vou abençoar Quem não quer saber do irmão É, Deus Não tem outra conta para pagar Para querer saber do irmão Aleluia Deus usa ele Porque usa ele Amém Deus usa a pessoa até no sorriso É, verdade Até no jeito de pegar Na mão das pessoas Deus está usando Aleluia O homem espiritual A mulher espiritual Entende O carnal O que será O que será O que será Será Não vou nem te falar nada Vai para a oração Vai para o jejum Que o que Deus tiver que falar Com você Ele vai falar Glória a Deus Nunca 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 A pessoa Vai saber o que está acontecendo Será que foi o culto Lá no abismo Passou a mão Se foi fregar Lá Depois eu quero ver Vai lá Vem Não Vai Meter na madeira Em você Vai lá O que tiver que falar Para você Eu vou falar Eu vou falar Por que eu não vou falar Glória a Deus Se Deus não der para falar Eu vou falar Se Deus não der para ficar quieto Eu vou falar Amém 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 As vezes a pessoa quer que você Ele te cutuca Você sabia que tem pessoas Que fazem São manipuladoras É O espírito mal quer manipular ela Para te atrapalhar É Ela faz tudo aquilo que você não gosta Só para você se manifestar É Aí sabe o que você vai fazer Fazer de conta que nem viu Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus O silêncio é uma resposta Glória a Deus Jesus Deus já está te mostrando Que faz isso para te provocar Então não entra Não entra Porque aquilo que plantar vai Colher Aquilo que plantar vai Colher E é em nome de Jesus Que tem que colher Amém Jesus Não é que vai fazer Que dá impune Em nome de Jesus Tem que colher Glória Deixa eu te falar uma coisa Quem anda na presença de Deus Ele fala para se pedir assim Vai secar e ela seca Glória a Deus Seca sim Então não peça para Deus secar Os seus inimigos Glória Porque vai secar Eu posso ler para você Aqui no Salmo 17 Davi falando a respeito de Saúl Ele canta E anda E camada Glória a Deus Davi começa a falar Que estão te perseguindo 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 ele Chega um momento Que ele conta com Saúl Deus entrega Saúl na mão dele Ele não põe a mão em Saúl Corta a roupa E leva lá e fala assim Eu sou um cão morto Eu não sou nada Mas o Senhor me persegue Se eu errei Olha, Deus me entregou O Senhor nas minhas mãos Mas eu não matei o Senhor Não foi assim? Foi Tem a crente no mato, irmão Glória a Deus Davi protegeu ele Aleluia Mas Davi ora E Davi ora E Davi fala assim No Salmo 17 Ele fala assim Persiga o Senhor E os meus inimigos E acabe com eles E mata Mas Davi era santo Salmo não Davi era santo Glória a Deus Davi não tinha nada Não tinha um custão Mas era santo Não tinha nem família Mas era crente Glória Outra era rei desviado Aleluia Glória a Deus Ele é profano Ele é profano Aleluia Ele é profano Ele entregou tudo E metia a mão Ele é profanando Metia na mão Ele não bebe Enfia no dedo Onde não é para fora a mão Glória a Deus Né? É, Jesus Às vezes o pastor é pastor Cantor é cantor O pastor sai fora Do que serve o cantor Deixa o cantor cantar Glória a Deus Cantor, para de ensinar o pastor Você é pastor Porque você não é pastor Você é cantor Glória a Deus Diácono é diácono Presbiteiro é presbito Aposta é aposta Cada um na sua vocação Não é? É Cada um na sua vocação Para ter um corpo Mas a um ele tinha a mão Ele não podia E ele perseguia E atrapalhava esse menino Ele estava atrapalhando o que? Estava atrapalhando Aquele que tinha um chamado Presta atenção Você tem um chamado E tem gente tentando te atrapalhar Glória a Deus Mas não vai atrapalhar Amém Porque você tem um chamado Glória a Deus Não foi aquele que quer te atrapalhar Que te chamou Foi Deus que te adoreu Glória a Deus Não vai atrapalhar Em nome de Jesus Não vai atrapalhar Em nome de Jesus Não vai bloquear Não vai chegar Em nome de Jesus Davi ele ora E fala para Deus Assim Persiga ele Acabe com ele Acabe com os filhos Com os netos e os bisnetos Quando Deus colocou a mão Na vida de Saúl E só sobrou E ficou sete E eu creio que Davi Se ele tivesse parado Para pensar Ele não tinha orado Daquele jeito É Mas Deus ouviu É A figueira secou A figueira secou Secou Deus está tratando Com os teus inimigos Ele não precisa matar Ele trabalha Ele doutrina Ele tira do caminho Mas o importante É sair do teu caminho Para você passar Eu fico vendo Que Davi ele entendeu Tanto isso A oração do justo Tem muito no seu? Perfeito Como é que é? A oração do justo Tem muito no seu? Perfeito Então o crente Tem que orar pela vida Glória a Deus Tem que orar para ele Ser liberto Tem que orar Para as coisas boas Alcançar ele Não para ficar Correndo atrás De as coisas boas As coisas boas Vem a vontade de você Amém Jesus Amém Do nada aparece Para ele Você fala Que coisa vinda Aleluia Eita Clóvia Aleluia E já era E já era mesmo Está concluído Quando Deus entrega Algo na tua mão Está entregue irmão O anjo do Senhor Não é ruim de ele Ele traz Ele fala É teu É teu Cada um no seu E Deus tem pra todos Irmão O invejoso O atrapalhador Não vai Te atrapalhar Eu vejo que Davi Depois dessa situação Ele combateu Com esse invejoso Chamado Saúl O espírito da inveja Tomou o coração Escolhido Saúl escolhido Ele foi com inveja De que é o menininho Tem gente que tem inveja De tão pouca coisa Que você tem Não é Porque pra você Parece ser pouca coisa Mas o que você tem Dentro do Tem o coração Que é muito grande Esse amor que você tem Por Deus Pelas pessoas Tem muita gente rica Que não tem amor por ninguém Tem gente que faz Faculdade 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 Pra se colocar Nas cadeiras Mais altas Na política E matar as pessoas Que as faculdades Tem Tem 3, 4, 5 Faculdades Pra que Miséria Dessa faculdade Só pra acabar Com a vida dele É levado pro inferno É melhor que fosse O ignorante Ou o alfabeto Cheio de amor No coração Porque ser um culto Seco Não serve pra mais nada Não faz mais nada Porque não tem Vai tanto ser poderoso E você ser chefe De um monte de miserável Não é? Eu sou grande e poderoso A Bíblia diz Que quando justo Governam o povo Se alegra Não é quando injusto Governam Então é por isso Que Deus Às vezes Corregar a pessoa Simples Mas que tem Um amor grande No coração Que pensa nas pessoas Pra levantar E levanta E ninguém tira Saúl via isso Na vida de Davi Tinha inveja Porque não tinha isso Não tinha amor É seco É seco Parecia uma madeira Seca no deserto E Davi sozinho Lá parecia um galinho Fértil Terramperte Que jogava E plantava Na vida Entendeu? Amor a vida Glória a Deus Glória a Deus Eu estou falando com você Está vendo o quanto de valor Que você tem? Você é precioso Glória a Deus Você é precioso Pra Deus Não deixa ninguém falar Que você não é nada Você é tudo Que Deus mais ama Você é tudo Que Deus mais ama E vai atender Todos os filhos Eu creio Glória a Deus Tudo que você pedir No meu nome Eu te darei Glória a Deus Ele não falou Eu não quis saber Se você tinha diploma Se você tinha paz Se você não tem Se você tem mãe Se você não tem Que lugar que você mora Ele falou Que tudo que você pedir De interferência Que você estiver Ele vai atender Ele vai mandar Os anjos de prazer O anjo de prazer Se entrega E ninguém toca Eu vejo que David Depois que ele Fiu tudo isso Que ele falou assim Quando ele tomou Posse do trono Uma das primeiras coisas Que ele fez É perguntar O Marquise Falou pra ele assim Tem alguém na casa de Saúl Que eu possa Pagar com benevolência Por quê? Porque ele prometeu O homem e a mulher de Deus Ele não tem amnésia Ele se lembra Do que ele fala O voto que ele faz Ele cumpre Glória a Deus Ele ali na luta Dentro da caverna Lá brigando Sozinho Matando o leão Matando o urso Ele tinha uma memória De elefante Ele guardou Ele guardou Quem me protegeu Quem me protegeu Foi Jonathan Jonathan me amou Que nem o meu irmão Cuidou de mim E ele falou assim Que quando eu tomasse Posse Que era pra me cuidar Da casa dele E o que ele fez? Imediatamente cumpriu Quem é da família De Saúl Que eu posso ajudar Glória a Deus Só tinha um É E me ficou certo Qualquer dia Você vai falar sobre O caráter desse homem Glória a Deus Viu? O caráter dele É a humildade desse homem Chamada De Saúl Foi o único que sofrou Sabe por quê? Quem protegeu ele Foi o próprio coração dele Ele era o único Daquela família Que era bom De verdade Você está entendendo? Amém Jesus Aleluia E David mesmo Eu vou criar Vou cuidar O meu reino É o reino dele Pois a linda é Jesus Você é crente aqui Que cuida das pessoas Glória a Deus É por isso que ninguém vai tocar em você Você nasceu pra cuidar das pessoas Amém Jesus Aleluia Você nasceu pra cuidar daquele que não consegue se cuidar Glória a Deus Você nasceu pra ajudar Não a trabalhar Glória a Deus Você nasceu pra levantar a mão pra abater Glória a Deus Você nasceu pra ressuscitar e não matar Glória a Deus Amém Jesus Creia viu Glória a Deus E Deus pode usar tua mão pra ressuscitar o mundo Eu creio Eu creio Eu creio E Deus pode usar tua vida pra restaurar casamentos e família Glória a Deus É por isso que as vezes se persegue Tem essa batalha tão grande lá em cima Mas é tudo no mundo espiritual A gente não pode pedir a morte A gente tem que pedir pra Deus tirar do caminho A gente tem que pedir pra Deus consertar Não pode ficar sem fazer nada não Deus vai lá e trabalha na vida dessa pessoa Tira as vendas dos olhos dela Graças a Deus Tira os tampões de ouvido que tá ouvindo outra voz aí Limpa pra quem me ouvir Ele tá ouvindo a voz e me ouvindo Glória a Deus Mas também é respeitar o limite de segurança Se Deus tirou, tá tirado Graças a Deus Vamos orar? Fica de pé Irmãos, eu creio muito no poder da palavra Amém Jesus Quando Deus dá o dono da homilética pra um homem e pra uma mulher Não precisa estudar muito não É só falar o que Deus mandou Amém Né? O dono de falar, de palestrar, de conversar Cada um tem o seu, do seu jeito Verdade, Deus E ele exerce um poder É Deus Mas o poder total de Deus Ele só se manifesta mediante a oração do homem Amém 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 Quando você começa a orar E a pedir pra Deus A presença dele Pedir pra que ele Venha se manifestar Se tiver o espírito do mal Ele vai sair na hora Vai sair Se ele tiver mandado pra acabar com a sua vida Destruir a sua vida Ele vai voltar Oh glória Aleluia Ele cantará Amante Glória, 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 glória Aleluia Espírito Santo Ele cantará Glória, glória, glória Deus agora tá mandando um anjo Se a gente tá subindo nesse altar aqui com a espada na mão Amém Glória, aleluia Esse é um anjo de guerra Ele veio pra destruir a onda do inimigo aqui em cima desse altar Glória, glória, glória Aleluia Ele vai passar aqui Depois ele desce na nave Ele tá meio fazendo a mesma coisa Glória, aleluia Onde tiver o problema vai sair Glória, 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 glória Glória, glória, glória Contigo Contigo